Música Tem você que está aí, olhando para mim Não sabe o que passa, dentro da minha cabeça Mas vou lhe dizer, tudo o que sinto Tenho muita vontade de seguir o meu caminho Vejo gente carente, vejo joias preciosas Tenho medo da guerra Tudo o que quero é não ter medo de viver Tenho medo da vida Tenho medo da vida e de você Tenho medo da vida Tenho medo da vida e de você Todo esse sistema Tudo isso é demais, demais Tenho medo da vida e de você Tenho medo da vida e de você Tenho medo da vida e de você Nem você que sair olhando para mim Não sabe o que passa dentro da minha cabeça Mas vou me dizer tudo o que sinto Sinto muita vontade de seguir o meu caminho Vejo gente carente, vejo joias preciosas Tenho medo da guerra Tudo que quero é não ter medo de viver Tenho medo da vida Tenho medo da vida e de você Tenho medo da vida Tenho medo da vida e de você Tenho medo da vida e de você